Chegando aqui galera, o pub de hoje é esse daqui ó, Rio 16, Rio 16 na verdade né Joguem no Google pra vocês saberem a localização e bora lá pra dentro curtir um sertanejo pagode funk tudo junto Partiu! Galera, cheguei aqui, já estou aqui instalada, não mostrei aqui a frente, vou mostrar depois Pode continuar, até eu tô fazendo um vídeo Tá fumando, Jô E aí eu vou mostrar pra vocês no Rio 16, que é tipo montanha 16, enfim né, não traduza Mas vou mostrar depois a entrada aqui pra vocês e vou mostrar agora uma porçãozinha que chegou que o pessoal pediu Aqui ó, hoje está com promoção de... como é que o nome disso, né? Sex on the Beach Sex on the Beach, você pede 2 por 11 euros e olha a porção, gente Todo mundo brasileiro ali do Barão, vou até levantar pra mostrar aqui pra vocês Eu estou no infantismo aqui e daqui a pouco vai começar o sertanejo, então vamos esperar ansiosamente né Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Por que você tá perdendo, ó? É, tá bom Galera, olha o tamanho disso Meu Deus E foi isso então, eu vim aqui no banheiro, que fica aqui no andar de baixo Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, me despeço de vocês aqui E aguardem até o próximo Tchau E aí galera, já aqui no caminhozinho da roça, chegando na minha casa, minhas florzinhas aqui ó Só pra passar umas informações que eu esqueci de avisar antes No caso, aquela balada específica, ela funcionava de 8 da noite até a meia noite Eu saí antes, na hora quando o funk começou eu vim embora Então já estou chegando em casa agora Mas só pra falar isso pra vocês Muito difícil algum pub, alguma coisa ficar depois de meia noite A não ser que seja algum evento especial Tipo um jogo, porque eles gostam muito aqui Balada mesmo, que me é um susto agora Igual a Dice's, que também é muito famosa Eu nunca fui, então não dá pra mostrar ainda um dia, quem sabe Que aí fica até umas 3 horas da manhã, 4 Mas assim, não passa disso também E lugar pra comprar álcool, por exemplo Depois das 10 da noite Você já não compra mais, a não ser que você beba dentro do pub e tal Porque senão você não acha E acho que por enquanto é isso Mas se vocês tiverem alguma dúvida Coloca aqui, escreve nos comentários Que assim que eu puder, eu respondo pra vocês E agora eu vou dormir, porque sabe como é que é Uma jovem senhora precisa dormir É verdade Beijinhos, até a próxima, tchau Tchau